Boa noite! Boa noite a todos! Começando mais um Papo Reto com a Grazi. E hoje estou com essa coleira. Gente, olha essa coleira. Ela tem esses detalhezinhos em estrela. Olha que bacana! Pra quem curte aquela pegada mais... Rá! Mais hard aí. Quem gosta de uma safadeza a mais... Aqui tem uma coleirinha com ajuste. Tem aqui pra puxar a pessoa. Bem bacana! E eu tenho ela nessa corzinha branca. Porque normalmente a pessoa procura muito preto. Vamos sair da cor preta. Vamos um pouquinho no branco. Olha só que linda essa aqui branquinha. E tenho ela na cor rosa, gente. Olha que lindo! Tem muitas mulheres que adoram, tá? Ser dominadas aí, tá? Então essa coleirinha é bem bacana. Ela tem ajuste aqui, certo? Ó, dá pra apertar mais. Dá pra deixar mais floxinho. Ó, ela é bem bonita. Olha que bacana! Esse aqui é um rosinha bem clarinho. E esse aqui é um branco, ó. Pra ver aqui no tom de pele. Olha que legal! Branquinho e rosinha, ó. Top, né? Esse aqui é um modelinho bem legal. Boa noite, João. Bem-vindo. O João já tá aí presente. Já compartilha. Já marca os amigos. Marca a namorada. Marca o boy. Que gosta aí de botar uma coleira em vocês. Esse aqui é um modelo novo que chegou. Olha que linda. Como ela é linda. Tá? Vocês têm a coleirinha aqui. E pra quem não quer, só quer pra decorar, né? Pra ficar ali diferente. Vocês podem tirar esta parte e usar só a coleirinha em si, ó. Sem a cordinha. Pode usar com a cordinha e sem a cordinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Pode usar sem a cordinha também, ó, gente. Olha que lindinha que ela fica. Tá? Ó. Que bacana. Pode usar também sem a cordinha. Pra aquelas mulheres que têm o pingente, certo? Tem o pingentezinho que gosta de botar uma pimenta. Gosta de colocar aqueles pingentes que mostra ali que é sado. Tem pingentezinho que mostra ali que faz swing, né? Tem vários tipos de pingente. Pode colocar na coleirinha também. Então é bem bacana. Vocês podem usar. Levar esse aqui na bolsa. Quem curte aí sair pro swing, sair pras casas de swing, fazer uma coisa diferente. Leva a sua coleirinha na bolsa. Vai já com a coleira aqui, ó, bonitinha pro local. Certo? Então já é algo diferenciado e bonito, né? Ó, que bacana. Então pode apertar, fazer da forma que você desejar. E também pode ser usado pelos homens, né? O branquinho eu já indicaria ali pros homens. Fica muito bacana. Os homens moreno também chama bastante atenção. Então é bem bacana também. Até porque ela tem um ajuste bem grande, ó. Então dá pra homens também, porque tem... Pra que são pescoço maior que o das mulheres, né, gente? Então dá pra tá colocando a coleirinha também nos homens. Aí vai de vocês. Quer algo mais forte? Depois compra aquelas... Aquelas correntes, sabe? De ferro também. Pode colocar aqui. Já tem todo o acessório pra trocar. Mudar o que vocês achar melhor aqui, tá? Tem uns que gostam de algo mais delicado. Tem outros que preferem algo mais pegado. Então dá pra variar a coleira, certo? Dá pra dar uma brincada legal aqui com a coleira. Então tem várias opções de uso da coleira. Tanto pros homens, pra mulher. Pode usar só com uma coleirinha, assim como gargantilha. Pode usar com uma corrente mais forte. Fica a critério de vocês. Gostaram? Olha que bacana. Os dois tons, então, que eu tenho aqui. Ó, o bronze chama bastante atenção. Pessoal que tá bronzeado chama bastante atenção. Aqui nós temos, então, a coleira rosinha claro e a branca, tá, gente? Esta aqui, o código dela é 1502, tá? Pra quem quiser tá procurando ali no nosso site, é o 1502. E também chamando no WhatsApp, tá, gente? DDD51981902323 DDD51981902323 Vocês podem tanto comprar pelo WhatsApp, quanto direto no nosso site, tá? Que é o sexshop.com.br 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 E aí